Tem orégano? Eu não coloquei. Miguel, eu não gosto de orégano. Agora, na maior parte do tempo, eu acho ele fogado e egoísta. Tipo um marido. Ela fica me cortando o tempo todo. Ela não deixa eu falar. Sei. Tipo o meu esposo. Seu casamento está em crise? Não. Eu preciso de, no mínimo, mais quatro sessões. A senhora precisa de quatro e a gente precisa de duas. A gente paga as nossas e a senhora paga as suas. Você não vem mesmo? Ódio. Eu acho que você está precisando conversar com a Tiffany. Fala dos seus sentimentos de verdade. A única coisa que eu estou sentindo agora é prisão de ventre. Queria que vocês agora me dissessem para o João e para a Beatriz como você se sente em relação ao casamento. Isso se chama trabalhar a relação. Se fosse fácil, o Rivotril não tinha virado aspirina. Eu não estou funcionando mais. Está dizendo... Eu quero que você me respeite e me coloque para cima. Você toma isso aqui, ó. E a sua felicidade estará de volta. Quem vocês querem? Eu queria que ela fosse carinhosa. O que o outro é, ainda é suficiente. Meu método é muito eficaz. Muito.